Com licença. O que foi, Benito? Eu tô querendo lhe apresentar a nossa mais nova funcionária. Pode entrar? Bom dia, Júlio. Vocês podiam ter dispensado a Gracinha, né? Não é Gracinha, não, Júlio. Ela quer realmente falar com você. Te espero na sala, tá? Bom... Tô de volta, não é mesmo? Então eu vim lhe cumprimentar, Júlio, porque já que a gente vai continuar trabalhando junto, eu... eu não queria que ficasse essas coisas entre nós. Esse ressentimento? É esse ressentimento. Bom, Mariana, eu acho que quem devia tá magoada seria você, no caso, porque... eu não fui muito legal, né? Eu dispensei você daqui, mandei você embora. A culpa não foi sua, não, Júlio. Eu entendo que a culpa não foi sua. Tem certeza? Não foi, não? A culpa foi de Bruna. Se tivesse sido sua, eu não estaria aqui lhe cumprimentando. Mas já que não foi... Acende, por favor, Júlio. Mariana, você é muito especial. Você é uma garota muito, muito especial mesmo. Com licença, Júlio. Tem um gordo, aquele que não vai... Ele fica... Loretta, questo sarà una besta. Ele não gosta de mim. Ô, ô, Mariana, tudo bom? Então, e aí? Como é que foi lá? Justinho do jeito que eu achava que ia ser, Soró. Ele me recebeu muito bem. Ah, tá certo. Então, já que tá tudo direitinho, eu tenho que levar isso aqui pro... Eu tenho que levar isso aqui, você sabe pra quem que eu tenho que levar, né? Então, você toma bem... Bastante cuidado, viu, meu irmão? Tá, pode deixar. Pode deixar. Ele... Ele que você sabe quem, tá me esperando lá embaixo. Tá certo? Eu vou descer agora. Tá. Até logo, dona moça. Até logo. Seja feliz. Ô, Soré, pra quê? Ô, e adeus. Até logo. Até logo, meu irmão. Mariana. Oi. A Luísa quer falar com você. Nós vamos chamar, Luísa? Entre, Mariana. Você sabe porque que o Ciro não veio pessoalmente falar comigo? É, o Soró não lhe deu o recado completo, não? Ele disse que o Ciro não queria subir, que ele queria esperar lá fora. Por quê? De certo pra não topar com quem ele não tem vontade, né? Soró me falou no caminho que o Ciro não quer ver a cara de ninguém que não gosta dele. Tá falando do Júlio. E da Bruna também, com certeza. Pois não? Eu sou o Detetive Villar. Como está? Eu já a conheci na casa de Mama Vitória. Dona Bruna pediu que eu viesse. A Bruna? Sim. Por favor, entre. Eu vou chamá-la. Entre, por favor. Com licença. Ô, Nina, Nina, peraí, peraí. Preciso muito falar com você. Ah, Dani, agora não vai dar não, porque eu tô morrendo depressa, atrasada, tá bom? Na outra hora a gente conversa. Espera, Nina, eu quero... Não vai dar agora. Espera aí, Nina, não, não. Eu vim o mais rápido possível. Claro, obrigada. Mamãe, será que você pode arrumar um cafezinho pra gente, por favor? Com licença. Por já. Obrigada. Por favor. Seu Vilhena, eu gostaria de pedir um grande favor ao senhor em nome da minha família. Que o senhor fizesse o levantamento dos antecedentes criminais de um tal de Ciro Serqueira.